Você já precisou fugir da sua mãe para não levar chinelada? Já precisou segurar o riso em um momento sério? Já soltou o pulo no ônibus? Já ou nunca? Neste desafio você deverá responder eu já ou eu nunca, mas não vale mentir. Você está no canal Geek Quiz, já deixa o seu like e se inscreva, agora vamos para o vídeo. Número 1. Já teve ou tem chulé? Coitado desse gatinho. Número 2. Já precisou segurar o riso em um momento sério? Já ou nunca? Número 3. Você já abriu um pote de sorvete, mas na verdade tinha feijão dentro? É uma decepção, né? Número 4. Já soltou o pulo dentro do ônibus? Não vale mentir. Número 5. Quem nunca precisou fugir da mãe para não levar chinelada? Eu já ou eu nunca? Número 6. Já ou nunca? Já comeu meleca? Não pode mentir. Número 7. Só pode falar a verdade. Você já comeu ração? Escolha um botão. Número 8. Já cantou sozinho no seu quarto? Deixa o like se já. Número 9. Já ou nunca? Você já fez deboche com alguém? Número 10. Você nunca ficou de castigo porque tirou nota baixa na prova? Número 11. Já fingiu entender a explicação da professora? Mas na verdade não entendeu nada? Número 12. Já usou a escova de dentes de outra pessoa por engano? Não vale mentir. Número 11. Você já deu de cara em uma porta de vidro porque achou que ela estava aberta? Número 11. Número 14. Já saiu na rua com a camisa do avesso e só percebeu depois? Número 15. Já quebrou o celular de alguém sem querer? Eu já ou eu nunca? Número 16. Quem nunca foi pego colando na prova? Escolha um botão. Número 17. Já ficou prestando atenção na conversa de outras pessoas? Número 18. Já derrubou o celular dentro do vaso sanitário? Já se inscreveu aqui no Geek Quiz? Se inscreve aí e me fala nos comentários se já se inscreveu. Número 19. Quem nunca esqueceu de tirar a roupa do varal e só percebeu quando já estava chovendo? Número 20. Já chorou porque seu time perdeu? Escolha um botão. Número 21. Já ou nunca? Já ouviu alguém falando mal de você? Número 22. Não pode mentir. Você já levou um não de um crush ou uma crush? O famoso fora. Número 23. Já riu de uma piada sem graça só para não deixar a outra pessoa triste? Número 24. Eu já ou eu nunca? Você já assistiu todos os episódios da série Stranger Things? Número 25. Você já chorou assistindo alguma série? Se sim, comenta aí qual foi. Número 26. Já mandou mensagem errada no Zap? Aliás, você fala Zap ou WhatsApp? Número 27. Quem nunca resgatou um gatinho de rua? Escolha um botão. Número 28. Você já comeu comida estragada, mas só percebeu depois? Número 29. Escolha um botão. Você já entrou no banheiro errado por engano? Número 30. Não vale mentir. Você já chorou assistindo um desenho animado? Número 31. Já travou na apresentação de um trabalho na escola porque estava nervoso? Número 32. Já esqueceu de tirar a etiqueta de uma roupa nova e saiu com ela na rua? Número 33. Número 33. Quem nunca passou o dia inteiro jogando? Eu já ou eu nunca? Número 34. Você já defendeu um amigo ou amiga em uma discussão? Número 35. Já fingiu estar ocupado ou ocupada para não precisar fazer alguma tarefa? Número 36. Já colocou a culpa em alguém por algo que você fez? Tipo soltar um pum. Número 37. Quem nunca dançou na rua? Não vale mentir. Número 38. Já te confundiram com outra pessoa? Já ou nunca? Número 39. Você já anotou cola na mão para usar em uma prova? Número 40. Escolha um botão. Você já fez ou recebeu um trote pelo telefone? Número 41. Quem nunca esqueceu de fazer um trabalho da escola e só lembrou no dia que era para entregar? Número 42. Já ficou com medo assistindo um filme de terror? Sim ou não? Número 43. Já usou aparelho nos dentes? Já ou nunca? Número 44. Você já ficou mexendo no celular durante a aula? Não pode mentir. Número 45. Você já usou uma roupa estranha contra a sua vontade? Escolha um botão. E aí, gostou do vídeo? Tente jogar com amigos e familiares e veja quais serão as respostas deles. E aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos como esse de Eu Já ou Eu Nunca. É só clicar para continuar assistindo. Até a próxima, geeks!